Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Hoje foi lançado o edital para as novas concessões de táxis aqui na capital. 39 novas placas vão ser oferecidas. A ideia é reorganizar o serviço. Depois de 12 anos como taxista auxiliar, Seu João já teve muitos prejuízos por trabalhar com o carro alugado. Você trabalha bastante, o ganho não é muito. Com a concessão, com certeza vai melhorar bastante, porque aí tudo é próprio. A lei que autoriza o município a abrir licitação para novas permissões do serviço de táxi foi assinada na semana passada pelo prefeito Arthur Neto. 39 placas vão ser licitadas para taxistas auxiliares. Tem muita gente pensando assim, ah, porque só são 39? Não, não são 39, vai haver mais. Esse MTU provavelmente vai cancelar algumas permissões na questão do problema do recadastramento, que são pessoas que não estavam em Manaus. Então nós vamos notificar todos eles e quem não justificar devidamente vai ter a permissão cancelada. Essas permissões canceladas, elas vão somar as 39 que já estão canceladas para essa licitação. Em Manaus, 4.041 taxistas são legalizados. Segundo a SMTU, em média, 1.010 taxistas atuam de forma irregular na cidade. O edital vai ser publicado e quem vai concorrer tem 45 dias para entregar a documentação. Mais informações sobre o processo no site do órgão. Em Nova Olinda do Norte, a polícia prendeu um jovem suspeito de tráfico de drogas com Rosivaldo Lavareda, Viana, de 19 anos. Foram encontrados 200 gramas de maconha, uma arma caseira e uma moto roubada no fim de semana. A polícia chegou até Rosivaldo após denúncia da mãe, que não aguentava mais ver o filho envolvido com tráfico. Ele está preso no 47º DIP, à disposição da justiça. Também em Nova Olinda do Norte e na Calha do Rio Madeira, a Semana do Bebê chamou a atenção da população. Uma caminhada percorreu as ruas da cidade. Durante uma semana, dezenas de mães e bebês de Nova Olinda do Norte tiveram uma atenção especial. Profissionais da área de saúde e assistência social realizaram diversas atividades voltadas aos bebês de 0 a 6 anos. Foram realizadas ações na assistência social, como oficinas voltadas para a exposição, a falta de exposição da criança nos meios de comunicação, para os pais terem cuidado. Foram desenvolvidas também ações juntamente com a sociedade civil, pastoral da criança, a Associação Pestalozzi, em prol das crianças com deficiência, em prol das crianças que estão à margem da sociedade. A Semana do Bebê foi uma estratégia de mobilização social com incentivo do Unicef. Todas as unidades básicas de saúde fizeram uma programação especial. Este bebê nasceu no dia do lançamento da Semana do Bebê e foi contemplado com o diploma de bebê prefeito de Nova Olinda do Norte. Essa semana que teve gratificante voltar dessas crianças, eu fico muito feliz de estar aqui, de presenciar e de ter esse privilégio que a prefeitura deu, de todos nós estarmos presentes nesse momento. Uma carrinhada de bebês, alunos e sociedades novolindenses percorreram as principais ruas do município. No Porto Hidroviário, uma multidão aguardava os pequeninos. As mães queriam chamar a atenção para cuidar das crianças. Então é um momento sublime para o município, onde a gente torna-se lei essa semana e que realmente a sociedade possa unir cada vez mais com o poder público em favor das nossas crianças de zero a seis anos. Vários grupos de danças, peças teatrais e concurso de fantasias encerraram as programações. Ontem foi o dia do livro infantil e obras como a de Monteiro Lobato foram relembradas. Clássicos que ainda fascinam os pequenos e por que não os adultos também. A gente mostra agora a importância da leitura para o desenvolvimento pessoal e profissional. E olha, a prática tem que começar desde cedo. Qual foi o primeiro livro que você leu? Lembra? Negrinha, eu acho que era Negrinha. Já ouviu? A Negrinha. Alguma coisa assim. E aquele que mais gostou? Foi o Pequeno Príncipe. Maraca é professor e escritor. Ele ganhou o primeiro livro infantil aos oito anos. A partir do momento que eu comecei a suletrar, eu passei a me interessar pela leitura. E aqui estão reunidas as obras. São cartilhas que falam sobre a Amazônia, respeito no trânsito e histórias bíblicas. É no dia 18 de abril que comemoramos o dia do livro. A dada é celebrada desde 2002 em homenagem a Monteiro Lobato. Nesta escola onde estudam cerca de 600 crianças do ensino fundamental 1, o livro é objeto obrigatório em cima das carteiras. É que para os professores, o futuro dessas crianças passa por uma boa leitura. Leitura é de suma importância para uma criança. Que devemos ter o hábito de ler todo dia, dar um livro para uma criança ler. Aos sete anos, Suzane já tem intimidade com as palavras. Com a leitura, a aluna tem aprendido muita coisa. Ensina boas maneiras, educação e tratar bem o ambiente. Parece mágico. As histórias contadas pelos livros têm um poder fascinante para as crianças. Os olhos vidrados e ouvidos atentos não deixam dúvidas do interesse delas. A professora Maristela Carvalho, ou melhor, a vovó Rufina, conta cada detalhe da historinha. E além de aprender, os alunos também se divertem. Eu gostei muito da história que ela contou e da música que ela fez. Normalmente o professor fica na sua sala de aula, ele lê, ele tem muito isso. Mas realmente, aqui nós vamos além da imaginação. Esse é um projeto da Escola Municipal Maria Rufina e existe há sete anos. O principal objetivo foi melhorar o ensino. Nós observamos que as crianças tinham dificuldade na leitura e na escrita. E nós precisávamos de alguma metodologia inovadora que incentivasse o hábito da leitura. A biblioteca é outro local onde a imaginação dos estudantes vai longe. E de tanto ler os livros, eles criam admiração por alguns personagens. Turma da Mônica. Conta sobre histórias. Aí sobre festas, sobre dia dos pais, sobre dia das crianças. Nesta escola particular na Zona Sul, o dia do livro infantil foi comemorado com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os alunos que mais leram livros neste trimestre ganharam prêmios. Quantos livros para ganhar? Onze. Qual foi o último? Nath, botou para quebrar. Várias atividades de leitura e oficinas também foram realizadas na biblioteca Emílio Vaz de Oliveira. O acervo tem mais de nove mil obras. Entre elas, da Turma da Mônica, que a Iana adora. Ela tem intriga com o Cascão e o Cebolinha e eles tentam roubar o coelhinho dela. No Brasil, foi Monteiro Lobato o autor pioneiro de livros infantis. Como não lembrar de clássicos, como a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo? As histórias fizeram tanto sucesso que foram parar na TV. Lobato faleceu em 1948, aos 66 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Com o surgimento da internet, o livro esteve ameaçado de extinção para dar lugar aos formatos online. Mas tem resistido. Para muitos, o gosto de folhear as páginas, perder a noção do tempo e se emocionar com uma boa história, não tem preço. E o mais importante, quando mais cedo começar, melhor. Apesar de alguns acharem que ela está saindo de moda, ela é extremamente importante nessa fase de aprendizado da criança. E os ingressos para a semifinal entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca começam a ser vendidos hoje a partir das 2 da tarde na Arena Amadeu Teixeira. Nas lojas Granada Beach, no Amazonas Shopping, Suma Uma e Manauara e também pelo site Meubilhete.com. Os ingressos variam entre R$ 75,00 e R$ 200,00. Mas para comprar por esse valor, é preciso levar um quilo de alimento ou certificado de doação de sangue. O Vasco chega aqui na capital na próxima quinta-feira e o rubro negro carioca na sexta. A partida será no domingo na Arena da Amazônia, às 3 da tarde. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima.